Olá meus amigos a todos muito boa tarde sejam bem-vindos a mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha. Tenho para vos apresentar o Algarvio Marafado mas em versão de Rosinha. Boa tarde malta! Mas é na leve no pacote e lave bem a amejo-a. Como ela canta na minha panela não entra qualquer colher. Um beijinho para a nossa amiga Rosinha que é uma excelente artista e sempre a brincar com o nosso português. Exatamente. E agora vamos aqui recordar uma linda música aqui do Algarvio. Nós estamos aqui em Cancela Velha. Aqui atrás temos a linda praia, praias espetaculares. Por enquanto ainda está calminho e não temos aqui enchente do verão. Mas já devem estar a caminho. Mas eu já vi aqui umas boas loiras aqui de Papo Pouai. E que tal o papinho? Agora olha, vamos lá! E como somos cancella velha? Quando vou-nos passembrada. Dizem uma para a outra, a minha é maior que a tua A minha é maior que a tua, não faças com o coração A tua já tem barba e a minha já come um bom chão e são O mundo da vida me fechou uma mulher ao que eu vi A minha adora que eu sei com uma que não me cabe Na cama, a minha filha de mamagana tem dois metros E eu tento me parar a cabeça O mundo da vida me fechou uma mulher ao que eu vi A minha vida me fechou uma mulher ao que eu vi Aqui por aí abaixo lá, mas por que estambulhas Com a força que ela leva o banco até nos feijões Vem sim, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Minha mãe, o que é aquilo que está debaixo da mãos doido É o Zé de Tia Anica, descasqueira a cenoura Minha mãe, o que é aquilo que está debaixo da lenha É o Zé de Tia Anica, espera que a gata venha Vem, vem Vem, vem Se o divino lhe diz que é vilano, zé de ramalho Venha por de nós e em partilhas com o queijado O que é? Dá-me as palmas, minha irmã! Vamos! Ai, quem quer que faça-me assim? Para que o parque a passar por um milhão e a muitos do rei Vai morrer do ladrão, ué! Carroca-me na fada! O que não vê o homem dos naves com os santos merveados E recebe o brinco-che? Se a moça quer a brinca ir a desia por brincadeira Se a nave era roxa É o nave roxo, tem que luta para a panela da dor Se eu for uma gacha, o bolo vai cabeça ramito Uuu! Ai, quem quer que faça-me, tem dinheiro que vai dizer Uuu! Vão-me, Leite, vai! E a foda-me do Guai Eu não sei! O que é? O que é? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Vai da luz! Vai da luz! Que eu tenho que ter que ver! Eu tenho que ver! E eu tenho que ver! Eu tenho que ver! Eu não sei! É tudo dessa besta! É tudo dessa besta! É tudo dessa besta! É tudo da rúlita! Eu tenho que ver! O que é? Eu tenho que ver! Agora, vamos comparar, que isso vai montado, vai terminar, aqui é uma sala velha, com uma linda alminha, com a cantar da roxinha, e o lado da rosinha. Agora vou aqui tocar uma baldinha, que tu muito gostas, só vais buscar a tia Luís e para dar uma vez. Tia Luís anda cá. Anda cá tia. Hoje temos aqui uma visita especial, hoje é que viemos visitar aqui. Hoje é que viemos visitá-la, até pode dizer que os óculos são dela. E os óculos são dela, não são da rosinha. Cá está a tia Luísa, que está sempre presente nos directs. Então tia, estás boa ou não? Estou ótima. Estás? E gostas que a gente tenha vindo aqui? Com a tua presença ainda melhor. É mulher que cozinha melhor aqui em Cancela Bralhão. Eu para ti, cozinho, eu para ti, cozinho. Agora vou tocar aqui uma modinha, vocês vão bailar, pode ser? Pode ser, vamos a moda. Isto é das modas antigas. Antigamente era para empernar estas modas. E temos aqui um emplastro também. Não sei. Não sei. É lá. É assim que eles começam. É para loucos. Isto é um palho de roda. Ê. Desenhumo é um palco de Amém. 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 Para dar uma andota para o pessoal. Malta, vocês nem sabem. Está aqui uma praia que isto é do mal lindo que há. E agora vou-vos contar aqui uma andotazinha, que é assim. Era um homenzito que tinha uma filha para casar. E então um dia foi lá um homem e disse Ai, mas é cá quer casar a minha filha. Ai, mas é cá caso com a sua filha. Dizer assim, olhe, para casar com a minha filha há um segredo. Tem que dormir oito dias seguidos dentro do meu persílago. Dizer assim, então quer dormir oito dias seguidos no persílago? Pode dormir. Vai o homem e diz, não, olhe, eu não durmo. Prefiro não casar com a sua filha e não durmo no persílago. Bom, vai outro dia outro. Dizer assim, olhe, para casar com a minha filha há um segredo. Tem que dormir oito dias seguidos no persílago. Diz o outro, então está bem. Pode ser, eu vou dormir, não há problema nenhum. Bom, o homenzito dormi lá oito dias seguidos, ao fim dos oito dias, vai-lhe dizer o pai da moça, disse, olhe, você dormi oito dias seguidos no psílogo, agora pode casar com a minha filha à vontade. Diz-lhe assim, olhe, é, estive pensando melhor, diga-me lá uma coisa, quanto é que você quer por a porca? Bom, pessoal, obrigadinho, tenho aqui uma florzinha, mais o lajinha, que é para oferecer a todas as senhoras bonitas que estão a ver o nosso direto hoje. Para elas vai esta florzinha com muito bom coração e aqui do sol do Algarve, não é verdade? Mais uma musiquinha? Vamos a mais uma. O que é que diz? Ora, o que é que a gente canta aqui é relativamente aqui à praia. Fomos-te à praia. Banhámos à praia, fomos do Iê, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teve, logo à noitinha nada apareceu. E a moça, coitadinha, aflita, gritava... Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas, todas à mostra, e os marmelinhos quase de fora. Como é que eu hei? Como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas, todas à mostra, e os marmelinhos quase de fora. Como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas, todas à mostra, e os marmelinhos quase de fora. Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas, todas à mostra, e os marmelinhos quase de fora. Viva a alegria! Vamos ver aqui o pessoal que está aqui ligado. Tudo malta fixe aqui, espetacular, diz a Catarina Diogo. Beijinhos, Catarina! Beijinhos para a Paairne, Suíça. Muito obrigado por estar aí desse lado, não é? Este aqui só quer é cantar. Vamos cantar uma alcançada. Venho lá no meu quintal, uma rosinha encetada. E dá rosas, também dá rosas brancas, e dá rosas brancas, e dá outras de verdades. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Olha aqui, um lado e outro igual. Tenho lá no meu quintal, aquela linda sombrança. A brown like! Temos aqui o xoxó. Aqui o xoxó! É xoxó! Faz-nos um abraço! Não é firmeza nenhuma A rosa em botão cheirar Firmeza é depois de seca O mesmo cheiro Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Oh, não tem outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda rosada Já está! Agora vamos lá ver Viemos o caminho todo a ensaiar Aqui o... Uma música não O MPT É, a música para eu cantar O quebra-corações De Santo André É este rapaz Não é de escapa nenhum Coração Queria saber aqui uma coisa A ver se está aí atuado de miradora Não, ela só está a fazer isto para mostrá-los a olhos Eu queria ver se mandavam um beijinho Eu quero é mostrar Têm os olhos bonitos Canta Hugo Cante, canto Vou cantar agora Mandem beijinhos para mim, vá Se mandarem beijinhos para mim com força Vamos cantar à lentejana Mas tens que fazer como a gente tivermos ensaiar, está bem? Afinadinho Não é de nada Então, vamos lá Puxo eu? Não, espera aí que tu és um perigo Como é que isto começa? Eu hei de ir, hei de ir Vamos lá Eu hei de ir andando Tu hás de ficar Tu hás de ficar Em casa chorando Castelo de veja Subindo lá vai Já não soubes mais Tu metes inveja Castelo de veja As águias reais As águias reais Tu metes inveja Subindo lá vai Subindo lá vai Já não soubes mais Castelo de veja Minha terra é veja Não posso negar Todos me conhecem 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 Pelo meu cantar Castelo de veja Subindo lá vai Tu metes inveja, castelo de beija Às águias reais Às águias reais Tu metes inveja Subindo lá vai, já não sobe mais Castelo de beija E agora deixa eu lá ver se mandaram um beijinho para mim ou não Eu quero é beijo Beijinho para os três É uma senhora que não tem placa já está a mandar beijos Beijinhos para o Hugo, beijinhos para o Hugo Que também é muito, ah boa Beijinhos para o Hugo, és o mais lindo Claro, eu é que sou Sou apenas Sérgio Xochó Ora pessoal, obrigado por estarem desse lado Fiquem atentos, ao longo desta tarde vamos ainda fazerem mais dois ou três directs Obrigado a todos, partirem muito Deixem gosto na minha página, Ricardo Lajinha Músico Ou então aqui na página do André Algravi Marafado André Guerreiro Não se esqueçam, coloquem um like Tem lá amedotas, trava-línguas, tudo, tudo, tudo Até vos vou dizer aqui uma só para acabar Ou então no Instagram, espera aí M-P-T-U-Go M-P-T-U-Go Escrevam lá, Hugo Vai toda a gente, peçam-lhe amizade que ele tem poucos amigos E já me deu um pontapé no acordeão Francamente, francamente Manda aí um trava-línguas PISC-nário canar verde já está agora aprendam a dizer e quando verem digam senão obrigadinho pessoal salve palmas para a gente todos